A Pathy falando que o livro de renda fixa chegou, agora quer ver o assessor do bancão tentar me passar a perna. Boa, Pathy. Pode deixar que eles vão tentar, eles vão tentar. Mas aí agora você confronta ele, mas eu vi ele... Aí, de acordo, conforme você for lendo o livro, você vai falar assim, não, mas eu vi no lugar tal, que isso, isso e isso e tal, e aí você vai descobrir que o cara não sabe nada. Você vai descobrir que, infelizmente, boa parte dos profissionais do mercado financeiro não sabe nada. Eles posam de galão, usam terno bonito, tem aquele cabelo com gel, tira uma onda danada, bota terninho, bota taier, não sei o quê, mas no final das contas o cara não sabe nada. E vocês vão descobrir da pior forma possível. Olha lá. O Handel está fazendo seu testemunho, diz, eu trabalhei em agência de banco e confirma aquilo que eu já sei, por experiência pessoal e muitos anos no mercado, que os caras não sabem nada. Bom, é óbvio, não é todo mundo. Tem muita gente em banco que é boa. Senão os bancos não estavam ricos. Mas a maioria, especialmente quem está ali atendendo pessoa física, a galera que está ali, vocês, quando chegam no banco, toda aquela galera que te atende, aquele ali é o pereba, meu irmão. Aquele ali é café com leite, está jogando lá no mirim entre os moleques dos 9 aos 12. É ali que está. O pessoal que é mesmo cobra criada e bom, eles deixam só para o Prime, só para o pessoal tipo o Daniel, assim, rico, ou o João, cheio do dinheiro, ou a Lili, entendeu? Não sobra para a gente, eu, a Pathy, eu, a Fernanda aqui. Não, para a gente sobe os pereba. Para esse pessoal tal, sobe a galera fera. E além de dizer isso, ainda fala, os caras ainda estão tudo endividados. Claro. Cara, o cara que não... Meu irmão, o cara que não sabe de finanças é endividado. É simples assim. Ah, mas o fulano, eu vi aí o cara lá do Primo Rico, Primo Pobre, sei lá qual era o nome. Não, 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 esse Primo Rico é aqui. Do... Era aquele cara que escreveu um livro e agora descobriram que ele é todo endividado. Pergunta se ele é endividado na pessoa física. Não, ele não é endividado na pessoa física. Ele tem uma pessoa jurídica, criada, e aí, meu irmão, o cara senta o pau na dívida. Por quê? Se falir, faliu. Acabou de ficar limitado aquilo lá e ele, como pessoa física, está livre. Tem que saber. Até para ser malandro, tu tem que ser malandro. Então, fiquem ligados nisso.